Olá pessoal, estamos aqui hoje com a nova geração de caminhões Scania. Eu sou o Jovert, esse é o Moisés e hoje iremos apresentar para vocês o R450. Nesse vídeo focaremos nele e faremos em breve vídeos sobre a nova cabine P, nova cabine G e a nova cabine S. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar. Dessa forma você ficará sempre por dentro das novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, estamos aqui no interior do veículo. Vou começar a apresentar para vocês as funcionalidades do volante, do painel. Vou colocar o motor em funcionamento. Está essa visão geral do painel, vou funcionar o motor. Aqui no volante a gente tem os comandos de som, os comandos de controle de cruzeiro e controle de velocidade descida e os comandos das funcionalidades ali do painel. Vamos começar aqui nesse ponto. Aqui a gente tem a exibição de carga dos eixos, o ajuste do nível da suspensão, ele mostra ali o nível que a suspensão se encontra e o bloqueio do diferencial. Nesse outro ponto aqui a gente tem o controle de cruzeiro, a velocidade que estava programada, a última. Aqui o odômetro parcial dele, velocidade média, a quilometragem que ele rodou antes de zerar esse odômetro. E aqui o consumo dele em km por litro, a cada 100 km, tem como a gente ajustar para km por litro e litros hora. Aqui a gente tem uma visão geral do consumo total de litros e o consumo de litros em marcha lenta. Aqui embaixo o consumo de litros com a tomada de força ativa. Aqui embaixo as horas de funcionamento do total do veículo e as dicas de condução do drive-support. Do lado a gente tem a pressão momentânea de óleo do motor, esse veículo possui um sensor de pressão de óleo e também possui um sensor de nível de óleo. Temos ali o nível de combustível e o nível do Arla 32. Aqui embaixo a autonomia do Arla 32 e a autonomia do diesel. O consumo momentâneo de litros hora desse veículo, do motor, consumindo ali 1.5 litros hora de diesel. Tensão da bateria e pressão dos freios. Circuito de freio traseiro, dianteiro e estacionário. Ao lado daqui a gente tem a configuração de algum telefone se estiver conectado. E temos a rádio que está conectada no momento. Nesse último ponto aqui a gente tem as verificações de partida. Aperto o OK aqui no volante. Ele tem lá o nível de óleo do motor. O motor está ligado, então ele não está indicando no momento. Ele pede para desligar o motor e aguardar ali alguns minutos, uns 12 minutos, para poder ter uma precisão na leitura do nível de óleo. O disco de embreagem está 100%. E programação para a próxima manutenção a gente programa aqui para indicar a próxima manutenção. Dentro de funções, temos aqui o limitador de fumaça branca ligado ou automático ou desligado. No caso do automático, quando a temperatura está mais fria, ele fecha um pouquinho a borboleta do freio motor, fazendo a limitação de fumaça branca reduzindo alguns poluentes ali. computador de bordo. A gente tem aqui dois pontos de computador de bordo, dois indicadores ali. O veículo, engrenagem de partida. A gente consegue colocar em automático para ele arrancar com a marcha que ele acha que é o certo. Ou colocar para ele arrancar só de primeira ou só de segunda até quarta marcha. Calibração de peso nos eixos. A gente consegue ajustar aqui para jogar mais peso para o eixo de tração ou menos peso para o eixo de tração. Isso no momento de alguma patinação ali do veículo, você consegue aumentar aqui ou diminuir. E também temos o interruptor de transferência de carga no painel. Aquecimento do espelho retrovisor. A gente consegue colocar ele manual ou baseado em tempo. Ele vai ficar um tempo aquecendo. E aqui o travamento de segurança. das portas. Ligado ou desligado. Até aqui o retravamento. As portas travarão novamente se nenhuma porta for aberta. E o destravamento. A gente configura aqui. Pressiona o controle remoto para destravar. Com um acionamento ou dois. O controle remoto de travamento das portas. Se a gente configurar aqui para uma pressão. Quando você acionar ele, ele vai destravar as duas portas. Em duas pressões, você tem que acionar duas vezes para destravar a porta do passageiro. Aqui no display, a gente configura as unidades. Sistema métrico. Sistema inglês. Sistema... Você configura o sistema que você quiser. No Brasil, a gente usa o sistema métrico. Aqui as horas. Se usar o relógio em 24 horas ou 12 horas. Iluminação de marcha ré. Protetor de tela. Está em nenhum. Eu posso colocar um protetor de tela da scanner. Manutenção. Informação ativada ou desativar essa informação de manutenção. O display direto aqui. Aqui na parte inferior. Eu consigo indicar aqui na parte inferior. O tanque, o volume do tanque. Ou a temperatura do motor. Vou indicar ali. Dica de condução. Sempre ativado. Ou desativado também. Advertências de derrapagem. Som desligado ou som ligado. Se ocorrer uma patinação, uma derrapagem. Ele vai indicar com um sinal sonoro. Então, essas funcionalidades que a gente encontra aqui no painel. As indicações que a gente encontra no painel. Bom pessoal. Aqui na porta, a gente tem os comandos de iluminação externa. Os comandos de aquecimento e regulagem dos retrovisores. E o comando de levantador de vidro. E travamento das portas. Em cima, os comandos dos faróis de neblina. A regulagem da altura do farol. O farol principal. Temos aqui o farolete e o farol. O aquecimento dos retrovisores. A regulagem dos espelhos retrovisores superiores e os inferiores principais. E o levantador e abaixador dos vidros. Travamento e destravamento das portas. Aqui pessoal, nessa parte do painel, temos os levantadores da suspensão. E aqui abaixar a suspensão. Temos aqui as memórias. Você pode memorizar duas alturas de suspensão. Aqui o nível de condução. Aqui é um nível alternativo de condução. A gente pode configurar esse nível também. E aqui, se o veículo possui algum equipamento externo. Como uma bitoneira, algum comando externo. A gente tem um interruptor aqui. Que pode acionar esses comandos externamente. Para a gente já comandar uma bitoneira ou uma báscula externa. Então, é necessário acionar esse interruptor. Aqui nesse local, temos aí a chave de setas dele. Comandos dos limpadores. E aqui, o acionamento do nível do volante. Profundidade e altura. Essa é a nova alavanca do Opticruise e Retard. Ganhou um novo design. As funcionalidades são semelhantes ao veículo anterior. Aqui a gente tem os comandos de marcha ré. Pé, neutro e drive. Os modos de condução, potência, economia e padrão se encontram no volante. Se o veículo for um veículo off-road, ele possui um modo off-road também. Aqui a gente tem o automático. Vou colocar aí no drive aqui. O automático e o manual. Se eu colocar no automático, ele troca as marchas pela rotação do motor, rotação da caixa. E se eu colocar no manual, você vai atuar nele manualmente para fazer a troca das marchas. Segurando a alavanca para o lado do painel, uns dois segundos, ele entra no modo manobra. Vai ser um modo para fazer manobras curtas em locais mais apertados. Ele vai utilizar ali como se fosse um controle de embreagem. Além disso, temos aqui os comandos do retarder. Acionando o retarder manualmente. E acionando aqui no modo automático, retarder e freio motor. Quando você acionar o retarder, o freio motor vai entrar de forma automática. No acionamento do retarder e no controle de descidas também, o freio motor irá atuar. Pessoal, falando de mais alguns interruptores disponíveis aqui no painel. Nós temos aqui a opção de zerar o odômetro. Intensidade da luminosidade do painel. E temos a opção também de apagar totalmente toda a luminosidade do painel. Temos aqui também o Hill Road, que é o assistente de partida em rampa. Para auxiliar quando o condutor tiver a necessidade de parar o veículo em uma subida. Para que o veículo não volte quando ele tirar o pé do freio e voltar a acelerar. O sistema Hill Road, ele dá um tempo de 3 a 4 segundos para que o veículo não volte. Falando do multimídia aqui, mesmo a versão mais básica, nós temos a opção de conectar o celular. Além da entrada USB e entrada auxiliar. Nós temos o ar-condicionado digital, onde mostra a temperatura aqui, que você regula no modo automático. E ele vai manter aquela temperatura que você regulou. Temos disponível também aqui uma tomada 12 volts para carregar no celular. Ou até mesmo ligar algum equipamento que você precise. Além dos outros interruptores que temos aqui, que é o do suspensor do truque, no caso do veículo estando vazio. E temos o transferência de carga, em caso do veículo estar carregado e tenha necessidade de realizar uma manobra. Temos aqui as luzes do painel, onde você pode deixar na posição de abrir as portas e as luzes acender ou desligado totalmente. Temos também as luzes de leitura e a intensidade da luz que nós temos disponíveis no teto. Pessoal, nós temos aqui o display do painel na versão básica, que é o de 4 polegadas. E existe também na versão mais sofisticada o painel de 7 polegadas. O kit multimídia, também essa aqui é a versão mais básica de 5 polegadas, que também temos disponível a versão de 7. Nós temos aqui na parte superior da cabine, os compartimentos para o condutor guardar os seus pertences. E além dos compartimentos, nós temos também o quebra-sol, que auxilia o motorista na condução, para ele ter uma melhor visibilidade. Além dos compartimentos e do quebra-sol, no teto nós temos também o teto solar, onde nós podemos abri-lo, né, para poder até refrescar um pouco mais a cabine. E tem a tela também que nós podemos fechá-la, para evitar que insetos, pernilongos ou qualquer outro tipo de mosquitos venham entrar dentro da cabine. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre o câmbio Opticruise, só que agora nós vamos mostrar a funcionalidade dele com o veículo em movimento. Vamos funcionar o veículo aqui para dar início. Esperamos fazer a leitura de painel e agora damos partida. Então, girando o seletor aqui do câmbio Opticruise, no modo Drive, né, ele já selecionou a marcha correta para arrancar e estamos no modo automático. Soltamos o freio estacionário e começamos a sair com o veículo. No modo automático, que nem está aqui agora, você acelera, freia e, de acordo com a rotação e a velocidade do motor, o veículo vai trocando de marcha. Nós temos aqui no câmbio Opticruise também o modo manual, onde nós apertamos aqui na ponta da alavanca e fazemos essa mudança, para poder trocarmos as marchas manualmente. Então, para cima, dando um toque para cima no câmbio, eu faço as trocas de marcha, de acordo com a velocidade e a rotação que eu for atingindo. Para baixo, eu vou voltando as marchas também, de acordo com a necessidade de reduzir a velocidade do veículo. Nós temos aqui os comandos do retarder e do freio motor, onde podemos acioná-lo no modo automático e ajustar o controle de descida. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a ré agora. Colocando o veículo aqui em neutro, selecionando a ré aqui, nós temos três tipos de ré. Nós acionamos aqui a ré 1, temos a R2 ou então a ré manobra, que é segurando o seletor do câmbio Opticruise para baixo por 2 segundos ou até aparecer um M minúsculo do lado do R no painel lá. Aí já selecionamos o modo manobra. O modo manobra é como se nós tivéssemos um pedal de embreagem atuando quando nós tiramos o pé do acelerador, paramos de acelerar. O veículo automaticamente corta a aceleração e de acordo com a inclinação do terreno, o mesmo vai diminuindo a velocidade até parar totalmente. Se houver uma inclinação no terreno, ele vai prosseguir com o movimento de acordo com a inclinação do terreno. Então, só para demonstrar aqui para vocês, eu vou iniciar a ré aqui no modo manobra e tirar o pé do acelerador para vocês verem que ele corta a aceleração e vai até parar porque nós estamos no terreno plano. Já desacelerei, o mesmo está diminuindo a velocidade e para totalmente. Agora, fazendo uma demonstração no modo normal, tirando do modo manobra, eu dou um toque na alavanca que o opticruise para cima, onde o mesmo sai do modo manobra e está no modo normal de iniciar a ré. Vou acelerar para mostrar para vocês que quando a gente tira o pé do acelerador, o mesmo não para até que se inicie a ação de brecar o veículo, de freá-lo. Então, tirei o pé do acelerador e o mesmo ainda continua em movimento. Ele só vai parar a partir do momento que eu acionar o freio de serviço. Conforme fiz agora. Ok? Então, o modo manobra é mais seguro para a gente trabalhar no dia a dia e apenas para pequenas manobras. Pessoal, para bascular a cabine, é necessário abrir a parte central da grade e as duas laterais. Não esquecer de abrir as laterais para evitar de bascular e danificar as grades. Pensando nisso, a Scania colocou os dois canos de basculamento, um em cada lateral. Dessa forma, o condutor, no momento de fazer um basculamento, será necessário ele emendar os dois canos e abrir as laterais, evitando ele esquecer, fazendo com que ele não esqueça de abrir as laterais para bascular. Sempre lembrar também, pessoal, de verificar lá em cima se não tem nenhum objeto que possa cair e quebrar o para-brisa. Pessoal, essa nova geração de caminhões possui a motorização modificada com o novo sistema de injeção. Esse sistema de injeção consegue uma redução no consumo de combustível, consegue uma redução aproximada de 6% no consumo. Com essas melhorias de cabine, aerodinâmica, a Scania fala em média de 10% a 12% de melhoria no consumo de combustível. Então ficou um veículo mais econômico, um veículo com um torque e potência maior com essas novas motorizações e até o som do motor, o ruído do motor ficou mais reduzido. Pessoal, essas novas portas dos caminhões ganharam uma vedação melhor, uma borracha modificada, que possibilita um fechamento melhor, um fechamento mais suave. Veja só como ficou o fechamento dessa porta. Ficou bem suave, bem bacana aí para os motoristas. Pessoal, nós estamos apresentando esses caminhões aqui na Itaipu de Contagem, Minas Gerais e contamos com a equipe de vendedores especializados para atendê-los da melhor forma possível. Além da nossa casa aqui, nós contamos também com as outras casas do grupo, que é a Equipo no Rio de Janeiro, a Quinta Roda em São Paulo e a Itaipu Norte no Pará. E aí pessoal, gostou do nosso vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários que responderemos a todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri